O Servas Serviço Social Autônomo encerrou o trabalho de ajuda após a tragédia causada pela chuva no Rio Grande do Sul. Desde abril deste ano, quando várias cidades foram atingidas, o Programa de Proteção Emergencial recebeu e enviou ajuda ao sul do país. Eu volto a falar com a Neste sobre o encerramento dessa campanha do Servas. Neste, e aí, eles passaram para a gente os números de quantidade de produtos arrecadados e sobre esse trabalho também envolvido para ajudar o Rio Grande do Sul? Exatamente, Carol. Uma força tarefa de solidariedade que levou várias doações e os números foram apresentados hoje pelo governo de Minas juntamente com o Servas para dar uma prestação de serviço mesmo à população e às empresas que ajudaram em todo esse trabalho. Então, olha só, 97 parceiros, empresas que participaram, que trouxeram ali não só doações, mas também ajudaram no transporte e em outros quesitos. 532 toneladas de doações, 342 mil quilos de alimentos, 268 mil litros de água, 680 itens doados e 15 mil medicamentos que foram destinados a sete municípios do estado. Então, Carol, eles levaram muito mais do que doações. Eles levaram uma forma de recomeço para o pessoal do sul. Foi bonito de ver. Volto com você. Obrigada, Néstia, pelas informações. Boa noite para você.